Você já chegou lá com o Michael Schumacher, que já era o que ali? Cinco vezes campeão do mundo quando você chegou lá? Já era sete quando você chegou? Já era o último ano dele da Ferrari, aí ele resolveu parar. Porra, ele já era o sétimo ano? Sim, aí ele aposentou. Aí vem galão. Quando eu entrei na Ferrari, a Ferrari já tinha assinado um contrato com o Kimi dois anos antes. Então o Kimi já estava contratado na Ferrari. E a hora que eu entrei, eu sabia que o ano seguinte não tem espaço. O Schumacher e o Kimi. O Kimi ia chegar. Aí eu comecei a correr, chegou na metade do ano, o Schumacher falou, eu vou parar. Eu vou abandonar a minha carreira e é sempre, logicamente, decisão minha, porque eu quero fazer outra coisa. Família, velho, diabo, tal. Não sei o que, decisão minha, lógico, mas eu fico muito feliz em dar o meu lugar pra você. É mesmo? Tinha uma relação muito boa. Foi top, ele foi muito gente boa com você. E aí chegou na corrida de Monza, ele ganhou a corrida e anunciou a aposentadoria. E aí eu continuei na Ferrari e corri oito anos pela Ferrari. Aí chegou Alonso que já chegou dando merda, né? Nada, nada. Ele ama o Alonso. Nunca mais eu vou esquecer, velho. Ele vai ter outro filho que me chamou Alonso. Tem uma cena muito engraçada, que é o parabéns pro Alonso e você puto pra caralho, velho. Isso é maravilhoso. Não tem essa cena? Bração cruzada, assim. É, assim, todo mundo. Parabéns pro Alonso, por favor. Ele, assim, ó. Cagando pro aniversário do cara. Que ele morra. O que que aconteceu, caralho? Não, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Não, não aconteceu. Vou te falar. O Alonso, cara, era uma... Eu nunca tive nenhum problema em trabalhar com ele. Ele era, tipo, ele fora do carro. Ele era tranquilo, trabalhava bem. Só que, cara, ele tinha um poder de trazer tudo pra ele, cara. E ele dividia a equipe no meio, cara. Dividia. A minha equipe puto, odiava ele e a equipe dele. Isso é uma merda, né? Chegou uma hora, cara, que dividia a equipe no meio. Então, e não foi comigo. Foi comigo, foi com o... Com o Hamilton. Eles perderam... Com o Hamilton. Ele perdeu o campeonato da McLaren com o Hamilton. Qual que é essa merda, velho? A história dele, o histórico dele. Você vai ver que vai acontecer igual o Cocô agora também. É. Vai, certeza. Mas eu lembro dessa cena do parabéns. Nada contra ele, um puta num pedaço. Eu entendi, eu entendi. Mas eu nunca mais vou me esquecer desse parabéns. É genial. O que é que você me mostrou? Não, porra, ali na McLaren que você foi pra... Ele veio reclamar com você. Aí ele olhou, esse puto... Como foi o rolo? O mais legal daquela corrida... Ele tava na McLaren. Tá bravo pra caralho, meu. Nunca me lembrava. Aquela corrida, ele tava na McLaren e eu tava na Ferrari. A gente veio disputando. Puta, aí começou a chover. Paramos no box, metemos um pneu de chuva e eu em primeiro e em segundo. Só que, cara, puta, por algum motivo meu pneu começou a vibrar. Então, puta, eu tinha algum problema no pneu e vibrava pra caramba. E aí eu comecei a perder rendimento e ele começou a chegar. E a gente começou a brigar e faltava duas voltas pro final. Ele jogou, tal, a gente bateu roda. Ele me passou, ganhou a corrida, cheguei em segundo. E beleza. Aí eu desci do carro e subi lá pro pódio antes dele. Na hora que eu tava subindo pro pódio, ele desceu do carro e fez uma puta cena. É, ele foi olhar, não sei o que, o cara foi sujo, o cara é sujo. E eu não vi ele fazendo isso. Ah, você não viu? Ainda bem que eu não vi ele fazendo isso. Porque senão aquela briga ali em cima ia ser mais foda. Mais foda. Entendeu? E eu não vi. Então aí, beleza, ele subiu. Na hora que ele chegou lá no pódio, ele apareceu na salinha. Eu fui lá dar parabéns pra ele. Porque beleza, ele ganhou a corrida. Eu lembro, você foi cumprimentar. Falei, cumprimentar ele, parabéns. Aí ele falou assim, é, você é sujo. Falei assim, pô, sujo por quê, cara? Pô, você jogou o carro pra cima de mim? Falei, não, a gente tava disputando, encostou, mas não fui sujo. Não foi sujo, né? Não, você foi sujo. Eu falei assim, ah, fui sujo o caramba. Mas você foi sujo. Falei assim, ah, vai, aí vai pra aquele lugar. Tomar no seu cu, cara. Vai cagar, não sei o que, não sei o que lá. E aí, puta, comecei a falar assim, pô, você ganha e fala uma merda assim, cara? Pô, fala, pô, tô te dando parabéns, vai se ferrar. Nunca fui com a onda dele, cara, nunca, nunca, Ron Dennis, nunca fui com a onda desse cara. É mesmo, nunca foi. O melhor foi ele chegar, ele meio que foi separado assim, e falou assim, ó, você vai... Aí falou assim, vai cagar, é anquetu. Mandei até ele. Andando pra mim, foi a melhor. Porra, mandar um Ron Dennis ir cagar, deve ser gostoso. Porra, é foda, né? Deve ser gostoso, cara. É porque, agora, voltando a esse assunto aqui, pra depois a gente retornar, mas...